Tá aqui em frente já Vai malta, temos aqui o amigo Joca e aqui o amigo Q, que este é o nome Carlos Estes dois, vocês já conhecem aqui o Joca, trouxe o belo Renault 5 Turbo que eu farto de dizer que está no meu top 5 Ainda vamos ver, ainda continua lá E ele trouxe-nos aqui outro Renault 5, mas este é ligeiramente diferente daquele turbaço que trouxeste E aí Tá? Está do aço? Vai acertar aí como aí na cama Olha, temos velocidade Temos? Temos, temos Temos velocidade Um bocadinho de fita quadra não faz Já não conta Já temos velocidade outra vez, já temos velocidade outra vez, isto é sempre que para dá-nos-lhe a pancadinha de amor. Olha, temos, temos, já temos descompressão, temos descompressão, faz 05. Já não falta tudo. 05. Já não falta tudo. Já temos combustível. Temos temperatura, temos contratações, temos tudo. Temos combustível. E temos cabo de acelerador. Conta-me a história deste carro. Do carro, do carro só. Só do carro. Isto começou com uma simples brincadeira. Eu e o Carlos tínhamos lá em casa um motor de GT Turbo. O carro não tem brilho nenhum e então foi uma só no teste. Mas, polido parte do carro, vamos ver como é que ficava. Só que o tempo não é muito, olha, ficou muito. Ficou, ficou metade, é? Ainda, por enquanto. Olha, eu sou e os meus subscritores, se quiserem, participem aí nos comentários. Eu sou poligista polidos metade. Só metade. Metade. Manter assim o sleeper. Como o sleeper? Já antes ano 80, para ficar o mais seco possível. É, mesmo aquele... Ai, charuto! Tipo, uma descarga. Uma descarga. Uma descarga, olha. Interessante. Por isso, alto como está, isto curvar não será melhor. No curva. E andar, anda. Está a fazer 0.5 ainda? Já, 0.5. Está a fazê-lo ao busse. Olha, já não marcamos de novo. Já marca de novo. Já marca de novo. Já marca de novo. Já sabes, sempre que passas os 20 km hora, é a pancadinha pelo descovar. Quero ver um vídeo disto, avergar um carro cujo motor é as letras da tua matrícula. PD. PD. Isto tem que avergar um PD. Não metas em trabalho. Não metas em trabalho. Fica aí, os meus subscritores, comente aí. É o jogo que meteu pressão no TL e avergar um PD. O teu é PD? Eu tenho um PD. Este é o primeiro. Olha, olha, essa foi boa agora. Essa foi boa agora. Que eu também tenho um PD. Isto está a puxar para caraças, ainda vamos ao 80, meu. Caralho esporte. É pena, é pena, é pena. Olha lá, vamos ao 80. Vai abaixar ainda. Vou puxar e vai abaixar a velocidade. Epá, é pena. A gente vai rápido, eu tenho certeza absoluta disso. Isto é que remarca. Está feito. Está fixe. Correto. Está feito. Está fixe. Está feito. Está feito. диás. Vamos lá, vamos lá.